Pois é, meus senhores, hoje está a situação muito tensa aqui, meu amigo, puta que pariu. O negócio aqui está muito legal, mas está legal, é assim que é bacana. Marcelo, você que é diretor-geral do Campus Party, você está muito feliz com o seu novo paradigma, você acha que tem uma mudança de paradigma, que eu concordo em determinadas coisas com você, evidentemente, mas eu não consigo concordar que para a gente estabelecer, eu acho que inclusive não, eu acho que é o contrário, para a gente estabelecer uma nova ordem, é primordial, imperativo e necessário que todas as... Estou dando o primeiro programa que a gente falou no negócio do DJ, mas todas as partes interessadas, a indústria, eu clamo isso, Paulinho, você sabe, desde 99, sacaneio, os caras mandaram a palestra, todo mundo perdeu para o W.O., se lembra, convidei todo mundo, ninguém foi. Então é o seguinte, todo mundo tem que conversar. Conversar e assim, de uma maneira, o que nós temos objetivamente para que isso funcione, sem pruridos e ressentimentos, capitalistas, sem ideologia, porque tem muita coisa assim, sou de esquerda, isso é um da urticaria, esse tipo de... Márcio Gonçalves, por favor. Até porque... Mas Lobão, o que eu acho? Então, esse acordo, essa discussão, qual o novo modelo, é o que nós estamos fazendo aqui nessa mesa. Então deixa eu só... A palavra é toda sua. Eu acho que no modelo anterior, a maioria dos músicos e compositores, a grande maioria, não tinha muita oportunidade. Alguns tinham, porque tinham talento, porque tinham produção, porque tinham jabá, então tinha um modelo em que a maioria estava. Nós estamos criando uma nova oportunidade, a internet está criando uma nova oportunidade do autor, do criador, se relacionar diretamente com o seu público, apoiado por produtores. Agora é óbvio que o papel que o produtor, a gravadora, a editora, tinha no período anterior, não pode ser o mesmo. Mas isso concorda. Não pode ser o mesmo. Então chegamos ao primeiro consenso no teu programa. Perfeito. Contribuindo no debate. Não acho que não. Porque não tem como ela querer. Você não acha que a indústria é a intermediária? A indústria está se transformando. Então é isso. E é isso que... Precisa se transformar muito. Correr atrás da máquina, porque o público já escolheu. É isso que o pessoal do movimento do software livre, que traz as ideias do copyleft dentro dele, não reconhece. A indústria está se transformando até por uma questão de necessidade. É sobrevivência. É claro que vai se transformar. Isso que eu estou falando não é de capitalismo, é um novo modelo. É música, filme. E eu queria dizer uma coisa. O Wikipedia é um outro paradigma que vocês precisam observar. Só quero simplesmente dizer o seguinte, só para organizar isso, se ficar falando todo mundo junto e não obedecendo a minha ordem de chamada aqui, fica estereofônico demais para as pessoas entenderem lá em casa. Por favor, para baixo. Posso continuar então? Pois não, é toda a sua palavra. Ele citou o seguinte, primeiro, o movimento do software livre é contra essa pirataria. Porque para nós não tem nada a ver. Nós fazemos softwares e liberamos na rede porque é a forma mais eficiente. E é como os músicos estão percebendo. É como os músicos. A forma mais... Eu vou terminar. E é uma coisa que eu quero dizer, por que que altera o modelo de negócio e muitas vezes desaparece indústrias? O modelo Wikipedia, ninguém está fazendo nada de ilegal. O autor foi lá e escreveu a maior enciclopédia do mundo. Não, o autor, mas o autor... Milhares de caras colaborando, ótimo. E para finalizar, Lobão, hoje a Wikipedia acabou com o espaço para qualquer enciclopédia generalista. Imagina, mas a Wikipédia tem um monte de informação errada. E a enciclopédia britânica tem mais informação errada do que a Wikipedia. O Lobão, o que você me permite? Você tem discussão? Não pode ser emocional. Não, não. Não tem modificação, não consegue. Como é que as vezes são regulamentaristas? E da Wikipedia, e como a gente pode fazer enciclopédia britânica tem mais erro? Para tornar a obrigação... Então isso que você está falando é um... Você ouviu... Você tem que se acarar. Essa que é a questão. Não, não ouviu. Já é de que, não as informações errada. Garter Group. Pesquisa. Pesquisa é coisa concreta. A Wikipédia com o modelo de compartilhamento é o futuro para uma nova indústria. O que nós estamos falando aqui não é a coisa do esquerdismo ou o anticapitalismo. Então, acho que a gente tem que chegar no texto comum de como legislar agora para regulamentar essa nova indústria. Vai ter que ser um bom ponto. E curar, porque os modelos capitalistas da era industrial estão sendo superados pelos modelos capitalistas da sociedade da informação. Então, peraí, o problema é essa que é a gente fazer. Eu só quero recolocar. Então, o lucro é o lucro. Não precisamos de lucro. Não, não está falando ainda com o problema. Tem uma diferença entre o que você e você estão falando e entre o que eles estão falando que é o seguinte. A partir do momento em que você tem um sistema e vem um sistema novo, tem duas maneiras de você embarcar nesse sistema novo ou acreditar nesse sistema novo. Um é como vocês fazem, que é a gente tem uma coisa nova, a gente tem um software livre, a gente tem ideias novas e vamos abraçar essa ideia. E outro, que é, eu tenho um sistema aqui, como esse novo sistema vai afetar o que eu já faço. E eu reajo e eu reajo semicondro. Exatamente. Mas calma, mas calma. Não, é normal, é normal. É uma reação natural. É, pavar a pele, né? O sistema que a indústria fonográfica tinha e que várias indústrias têm hoje em dia são muito bem, são muito bem estabelecidas. Eu acredito que, por exemplo... Se for respeitado o direito do autor, não é isso. Eu acredito que, por exemplo, o direito, a psicologia e outras áreas... As pessoas que a gente são a própria privada. Eu acredito que outras áreas de outros talentos, outras áreas de mercado, outras áreas de carreiras vão ser afetadas pela internet. A partir do momento que você tiver um site jurídico, que você vai lá, queria uma petição perfeita... Virtual, a gente já tem lei do processo digital. E aí é que está. Tudo isso... A gente está no meio de uma mudança muito... Quer dizer, uma mudança antes de tecnológica, posso dizer para a cabeça, é uma mudança ética, você não acha? Sim, cultural. Exatamente. É uma questão cultural, ética e que a gente precisa pensar como transformar isso e regulamentar esse novo ambiente. Então, não é um ou outro. Eu acho que o bom senso tem que imperar para a gente andar junto. Uma não vai morrer e a outra não vai viver. Não tem vencedor ou perdedor aqui. A gente tem pessoas que querem andar em conjunto para proteger o direito do autor, que é o mais importante. Exatamente. Porque no final das lutas, quando ele tem o dar longe da música dele feita sem pagar o direito dele, quem é o grande prejudicado? Se a gente não pensar em indústria, nada disso. O autor que fez lá a obra, que criou a obra intelectual, que exteriorizou a sua obra. Então, eu acho que é isso que a gente tem que visar proteger, sentar e conversar para chegar no centro do mundo. Uma nova, uma revolução tecnológica tão profunda como foi a revolução industrial do século XVIII, século XIX, que mudou, transformou e tudo que se fez pós-revolução industrial e tudo que se faz pós-revolução industrial foi diferente do que se fazia na era feudal. Nós estamos vivendo a era da informação que tem 14 anos. Então, é uma coisa novíssima. Se bem que, vivendo daqui a uns 10 anos, nessa nova forma de relacionamento, nós temos que ter novas formas de tratar essas questões. E não ter tratadas com as velhas fórmulas, novas questões. A era industrial veio e mudou. Agora nós estamos vivendo a era da informação, que são novas formas de relacionamento, novas formas de compartilhamento, o conhecimento e a criação estão distribuídas. Então, acho que essa é a forma que nós temos que pensar. advogados, produtoras, músicos, internatos. E o público em geral também. O público em geral, mas acho que onde nós temos que centrar a discussão? Interesses, em primeiro lugar, do criador, que precisa sobreviver, e do público. O que vai ter no meio entre o público e o criador tem que ser repensado. Eu acho isso muito ridículo, porque eu acho que o criador é tão importante quanto a pessoa que vai vender o meu peixe. Se eu não tiver essa pessoa, que, no caso, é agravado, que venderá meu peixe bem, beijarei muito, e se não, eu vou batê-lo, está peraí. Mas se tiver uma gravadora pré-histórica, que fica batendo na internet, isso está fodido. Isso é caso, a espécie do que está, claro, a gravadora moderna, na internet, tudo isso. Marcelo, isso não existe mais. Você está falando sobre uma espécie que não existe mais. As empresas todas, as empresas todas, as gai, as gai. Não posso falar? Posso falar? Agora deixa eu falar. Agora deixa eu falar, por favor. As empresas todas, as grandes multinacionais, grandes corporações são tão demonizadas, todas elas se reestruturaram, todas elas pensam digital hoje, pensam em fazer, em monetizar o negócio na internet, na telefonia móvel, que vai juntar, como eu já disse, e pensam em criar um modelo autossustentável que seja bom para o público, que seja bom para o setor tecnológico, seja bom para a sociedade em geral, mas seja bom também para o autor que cria a música, para o músico que grava, para o artista que grava e para o produtor que faz isso acontecer. Está todo mundo envolvido no mesmo barco. Porque o que acontece hoje é isso. É o desafio do Obama, né, nesse momento. Porque você vai competir num ambiente em que as pessoas, várias bandas, realmente querem criar conteúdo e deixar gratuitamente e criar nesse novo ambiente de comunidades em que ainda não se existe um modelo de negócios nem para grandes websites, nem para... Não existe, não existe. Existem, na verdade existem modelos de negócios, mas eles não conseguem competir com a pirataria desenfreada que existe na rede hoje. Esse é o grande problema. Não é um grande desafio de todos, assim. Não, espera aí. Cópia privada não é pirataria. Olha quantos... Cópia privada de 10 milhões numa rede? Cópia privada é essa? Cópia privada tem uma música no meu computador, impresso, compartilho com outra pessoa. Mas você não pode disponibilizar essa música, você tá violando os direitos do amor. Não, não pode! Eu não gostaria que você fizesse isso com o meu fotograma. Não tem como voltar a pasta de dente para dentro do tubo. As pessoas... Não tem como voltar a pasta de dente para dentro do tubo. Não tem como voltar a pasta de dente para dentro do tubo. Não tem como voltar a pasta de dente para dentro do tubo. Não tem. A gente gostaria muito que o setor tecnológico contribuísse com ideias para que, que esse mercado pudesse sustentar dentro da sociedade da informação, mas sem comunismo cultural. O equilíbrio depende de respeito. Se existe respeito pela propriedade intelectual, tem equilíbrio. O iTunes não está vendendo. Está vendendo. O iTunes não começou a vender. Está vendendo. Porque tem pirataria desenfreada aqui. Como é que você vai lançar um modelo? Não tem negócio. Não tem negócio. Copia. Se eu copiar algo de uma música, eu estou ajudando a divulgar essa música. Veja bem. Não há como você impedir isso, então. Porque a rede, ela faz aquilo que a gente sempre fazia como prática corriqueira. Ou seja, o uso justo que você quer mudar quando surgiu o copyright. O copyright surgiu para beneficiar o autor, a criação e a sociedade. O que você está querendo fazer agora é eliminar o uso justo. A biblioteca, o direito de eu usar a rede, de ouvir algo, talvez comprar ou não. Ou seja, o modelo do MySpace, o modelo do Jamendo, tem beneficiado o artista. Claro. E sabe o que acontece? Vocês mesmos falaram. Estão vendendo bastante CD. A rede não está acabando com os artistas. A rede está tirando, está democratizando a música. Porque antes, antes, a gravadora ou alguns caras controlavam quem ia fazer sucesso ou não. Hoje não. Eu tenho que chamar o break. Eu quero dizer assim, antes de chamar o break, pense bem o seguinte. Eu estou aqui pensando assim, tem muita cafonice porque é a mesma coisa de droga aí. Ó, não ajude o traficante. Pô, ninguém vai ficar comovido com isso. A propaganda e as coerções da indústria com coação extremamente cafona e ineficazes. Então vamos pro break pra continuar a meditar sobre o assunto. Amém.